Júnior Ferreira conquistando seu coração Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver Com o coração sofrendo sem te ter Já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Você é dona do meu coração Meu beber, eu sei Que eu errei Um volta pra mim Estou aqui Meu beber, estou Com tanta saudade Um volta pra mim Que eu te amo de verdade Já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Você é dona do meu coração Meu beber, eu sei Que eu errei Um volta pra mim Estou aqui Meu beber, estou Com tanta saudade Um volta pra mim Que eu te amo de verdade Meu beber, eu sei Que eu errei Um volta pra mim Que eu te amo de verdade Que eu te amo de verdade